Ele falou, o tio tá explicando que ele vai doar o Chops Porque você não tá bebendo mais, a gente não quer, mas vai doar pra quem precisa Lá na praça, leva lá na praça Põe lá Isso é uma estupidez Pai, ó, pra fazer isso aí com a minha casa que tá brilhando aqui Além do que fazer, né? Tem mais duas semanas, né? É um desperdício, né? Não tem, mas aí, aí o chuchinho não... Nós liga o barril, nós liga o barril cedo e fica tomando até... Tomando? Não vai fazer mal pra você? Ó lá o Caio perguntou, não vai fazer mal? Não faz mal? Pra mim não E beber água? E beber água? Eu já bebi, rapaz Tem que beber mais Bebe sim Será que não tem que beber? Não, não.. Estamos começando, não é porque eu já bist Tchau, tchau.